Cinco etapas de como vocês podem utilizar a inteligência artificial para ajudar vocês a tirarem as músicas. Ficou interessado? Então fica até o final desse vídeo. Ei, Rafa e GCL aqui. Se você gostou dessa ideia, já vai se inscrevendo no canal. Estamos rumo à monetização, precisamos da sua ajuda. Então, vamos, que eu tenho realmente tirado essas músicas para tocar com a Nathiele e Gabriele. Tipo zero, assim que você receber o setlist das músicas, vai correndo e faz aí no seu aplicativo uma playlist. Para você escutar, escutar, mesmo sem tempo ali no trabalho. Eu estava trabalhando aqui com os meus projetos e estava escutando as músicas. Então, já tive esse tempo aí de escutar bastante, tá? As músicas são muito traduzidas e tal. Então, tente procurar a guitarra original. É uma boa, sempre é uma boa. Então, até que eu coloquei versões e tal. Então, esse aqui é o nosso setlist. Bora tirar, que a gente tem que correr, meu irmão. Uma dica extra é que eu utilizei uma inteligência artificial justamente para separar as músicas para mim, ó. Eu sou besta nem nada. E aqui só está faltando uma que eles incluíram depois. Mas eu já fiz essa playlist justamente pedindo para eles separarem as músicas, tá vendo? E se eu clicar aqui, aí ele já apareceu o vídeo, né? Por que eu estou usando o Bing? Justamente no site da Microsoft mesmo, no Edge, tá vendo? Eu estou utilizando ele porque ele tem gratuito e ele dá acesso já à internet. Ele já procura na internet. O chat GBT 3.5, que é o free, não dá esse acesso. Então, vamos nos organizar primeiro. Aí que vai entrar a inteligência artificial. Como eu ressaltei, a gente vai utilizar o Bing, tá vendo? Aqui no site da Microsoft mesmo, gratuito. E ele já busca do chat GBT 4.0, que é o pago. Então, fica a dica aí para vocês. Estou dando dicas valiosas aqui nesse vídeo. Então, se fosse assim, ficava até o final. Mas aqui, ó. Eu coloquei o mais preciso, tá vendo? Perei procurar o mais preciso. E já separei enquanto eu estava no carro. Eu escrevi isso aqui no meu Google Keep. Ó, já puse aqui o repertório. Tirando o repertório com o IA. É isso aí, nosso objetivo. Então, ela vai nos ajudar. Vou simplesmente copiar e colar aqui. Para ela separar os arquivos. As cifras. Para a gente ocupar nosso tempo, entendeu? Então, ela vai começar a pensar e já vai entregar o resultado. Dica extra. Se você, assim como eu, utiliza mais o Google Chrome. Vai no Google Chrome mesmo. Escreve bing.com ou bing.ai. Já vai aparecer esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aquele nosso prompt aqui. Simplesmente, o que eu estou pedindo? Estou pedindo para ele me dar o nome, o artista, a música, a cifra. E o guitar cover dele. A gente vai tocar mais nesse assunto. Mas vocês vão entender. De ter uma referência, entendeu? É utilizar a internet a nosso favor. Então, bora. Olha isso, ó. Ele está procurando todos os links. Então, de vez que você tem que ficar digitando toda vez, ele já vai te dar um local que a gente vai tirar a partir dele. Olha lá. Já está começando a escrever. Olha a mágica. Olha a mágica. Mano, ele já está separando tudo para nós. Nossa, isso aqui é demais. Ele já dá, tipo, num Excel, entendeu? Mas aqui já vai ser suficiente para a gente. Olha lá. Mano, lindo, lindo. Nossa. Isso aqui já ajudou demais. Pronto. Nisso, já tem uma tabela, olha. Com o nome da música, o artista, a música, a cifra e aqui alguns guitar covers. Vocês vão ver por que disso. Agora, vamos para a etapa número 2. A gente já está com essa tabela em mão. Vamos para a etapa número 2. Da hora, né? Eu nunca vi ninguém explicando sobre isso, cara. Então, já vai se inscrevendo aí. Bora lá. Eu vou até pegar aqui o celular para a gente gravar como que a gente faz o setup. O importante dessa etapa, na verdade, é você conseguir conectar a sua guitarra no computador. Para você ir tirando a música, tipo, dar play no YouTube, tirar a música ali e tal. Vai escutando as referências. Ó, aqui então, eu tenho a minha HX. HX, só vou levar ela só. Aqui ela já tem alguns presets nela. E aqui, um dual switch para mudar. Então, tela. Basicamente, ali vocês estão bem ali. A gente está aqui. E aí, o que eu fiz? Eu conectei ela como interface no computador. Nisso, agora, se eu conectar o fone aqui, ó. Eu vou ter simplesmente acesso a um... Posso dar um play num vídeo do YouTube e estar escutando a minha guitarra ao mesmo tempo. Então, é isso que é o importante. Beleza? Basicamente, vocês vão ter que fazer isso. Ligar a sua pedaleira, que seja. Dá para ligar também na interface, usar plugin no computador. Também tenho que decidir que, se nesse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar qual equipamento? Então, já decidi que eu vou usar só a HX. Agora, eu preciso saber se eu vou usar a HSS. Que é essa aqui, que é a Rambunker Single Single. O bom dela é que ela tem single. Mas, pelo que eu estava escutando as músicas, Eu vou na minha PRS mesmo, que eu também recentemente troquei as cordas. Então, ela está... Ó, eu vou conectar a minha guitarra aqui e bora tirar a música. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a tabela que a gente acabou de fazer juntos aí com a inteligência artificial Para nos ajudar, já tem a música, já tem a cifra. Mas a gente vai também utilizar uma outra ferramenta que não tem no computador. Ela tem... Você pode baixar no celular ou no iPad. Muitas vezes está errado a cifra e tal. Tem um acorde específico. Existe uma inteligência artificial que você pesquisa no YouTube, a música. E ela vai te falar acorde por acorde. Vai identificar todos os acordes da música. Vale, eu acho, um vídeo específico dessa ferramenta. Mas só vamos comentar aqui bem rápido. Eu acho que ajuda demais. Uma coisa que eu utilizo muito também. Ela já está aqui no iPad. Eu uso bastante ela no iPad. Está aqui, ó. Chord AI. Basicamente é isso aqui. Está vendo que eu até já coloquei algumas músicas. Mas o que você pode fazer? Você pode vir aqui no YouTube. E simplesmente procurar a sua música por aqui, ó. Certo? Ó, vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo. Olha isso. Ele já pega a música e já te mostra os acordes. Você pode mudar aqui a ferramenta. É muito da hora. Muito da hora mesmo. Agora a gente está na etapa número 4 de referências, né? Eu já tenho um modelozinho. E vou anotando todas as minhas cifras aqui, ó. Está vendo? Eu gosto de deixar desse jeito. A minha cifra como mapa. Ah, Rafael. Quer dizer que você não dá conta de tirar a música de ouvido? Você precisa de cifra. Usa a ferramenta. A cifra é uma ferramenta. Para você não esquecer. Você quer ficar esquecendo o que você vai fazer? Às vezes você fez um arranjo tão legal. Não sei você. Mas às vezes você fez um arranjo tão legal na sua casa. Chega lá no louvor. Simplesmente não lembra. Por quê? Então por isso que eu coloco até aqui, ó. Melodia. Está vendo? Mini acordes. Esse aqui já está... Tudo que eu coloco de verde já é dados da guitarra. Do arranjo da guitarra. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Simplesmente com a minha guitarra aqui já está ligada na minha interface. Eu vou sair clicando aqui na minha tabelinha. Pronto. Já coloco tudo que eu vou ficar. Não posso deixar vocês escutarem. Não dá ruim, né? De direitos autorais. Como eu já escutei bastante a música. Eu posso perder muito tempo em ficar tirando a música de ouvido aqui. E usar simplesmente só a cifra. Eu gosto de utilizar bastante referências. O que é isso? O que significa isso? Está vendo aqui que eu já pedi para ele colocar o guitar cover? Está vendo? Ele já me deu o guitar cover. Então beleza. Eu vou clicar aqui. Vamos ver o que ele deu de guitar cover. O que é a pessoa tocando. É um guitarrista que já está tocando a música. Eu gosto de ver isso para já pegar algumas ideias. Ter algumas referências. Quer dizer, Rafael. Ah, então é só você copiar o que o cara está fazendo. Não. Eu não faço isso. Normalmente eu junto várias ideias. Tenho as minhas próprias ideias. Enquanto eu estou escutando ali. Eu estou já pegando algumas ideias também. Então eu gosto de fazer isso. Por isso que eu já pedi para ele dar as minhas referências. Então agora eu vou fazer esse processo. 20 minutinhos aqui. Já deu para tirar praticamente a música toda. Criar os arranjos. Já fiz as anotações. Está vendo? Vocês podem ver. Sempre dê preferência de escutar as guitarras originais. Está vendo? Aqui eu estou escutando os guitarristas da Elevation Worship. Atualmente você é privilegiado em ter acesso aos guitarristas diretos. Os caras tocando o que eles fazem mesmo. Entendeu? Então como é duas guitarras e eu só vou tocar com uma. Eu reparei que no começo. Um fica. Um fica só. Tipo. E o outro fica. Poderia fazer uma pegada mais com os dois juntos. Poderia juntar os dois. Então nessa pegada. Então juntando os dois ficaria interessante. Aí ele tem um timbre muito da hora. Mas eu pensei em fazer tipo meio que como se fosse um oitavador. Não é tipo. Sei lá. E aí vai criando. Enfim. Já anotei todas essas particularidades. Você está vendo? Aqui da melodia. Porque ele faz. Uma guitarra fica na rítmica. Tipo. E a outra fica. Mas enfim. Aí o que eu pensei? Eu juntar as duas. Com oitavador mesmo. E bora. Tipo. Já aproveitando que eu estou aqui. Já gravei um vídeo. A respeito. Então se eu tivesse tempo. Eu ia fazer aqui bonitinho. Eu vim aqui. Nas minhas extensões. Vim. Anotava as músicas mesmo. A cifra. A tabatura dela. No caso. Então. Já coloco ela aqui. Guitar Tableture. Então está lá. Então eu já poderia anotar esse riff. Por exemplo. No caso. Eu viria aqui. E anotava os números. Está vendo? Tipo. Aqui no caso. Enfim. Eu poderia anotar. E aí. Ele viria como uma imagem. Está vendo? Uma imagenzinha. Mas enfim. Eu já fiz um vídeo detalhado. Detalhadozinho. De como usar essa ferramenta. Mais mesmo. Música 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 Música